Em meio aos incêndios florestais que cachigam o Pantanal e também o homem pantaneiro, a Defesa Civil Estadual está realizando uma operação humanitária às comunidades sibeirinhas. Atenção Pantanal, hein? Bom, deixa eu entender com o Chicão de Barco. Chicão, a gente vê aí que Corumbá voltou a ter o céu esfumaçado. A gente está vendo a fumaça atrás de você. A situação é de ajuda mesmo, né Chicão? Bom dia. Bom dia, Rodrigão. Bom dia a todos que nos acompanham no Balanço Geral MS. É, Rodrigão, voltamos a ficar aí com a cidade encoberta por uma densa camada de fumaça. E os ribeirinhos sentem isso muito mais, eles estão muito mais próximos do foco, né? Os ribeirinhos do Pantanal receberam nesta semana a segunda etapa da operação de assistência humanitária que é desenvolvida pelo governo do Estado. As comunidades ribeirinhas receberam nessa etapa atendimento médico e psicossocial, além de cestas básicas e serviços veterinários. A Defesa Civil, que executa a ação, tem uma equipe composta por profissionais de saúde que se inscreveram para essa operação de forma voluntária. São cerca de 400 famílias da região do Alto e do Baixo Pantanal que estão sendo atendidas nessa etapa. Essa ação acontece num momento, Rodrigão, em que essas pessoas estão precisando muito de assistência. Se na cidade aqui as pessoas já passaram mal com a fumaça das queimadas e com a baixa qualidade do ar, essas famílias bem mais próximas aos focos de incêndios com certeza passaram e ainda estão passando por momentos de muita dificuldade. Para se deslocar para a cidade, para uma simples consulta médica, os custos com o transporte pelo Rio são altos, então muitas das vezes essas famílias ficam desassistidas. Outra parte importante da ação é que a gente sabe o carinho que essas pessoas também têm com os animais. Em algumas áreas tem gado e existem também os animais domésticos dos ribeirinhos que com a presença de um profissional veterinário também vão ser atendidos. Existem outros programas que atendem essas comunidades, mas com essas queimadas tão acensuradas desse ano, o nível do Rio Paraguai muito abaixo do normal, a má qualidade do ar, esses fatores deixaram essas comunidades com muitas carências. Então, toda ajuda é bem-vinda para essas pessoas. Eu volto ao estúdio com você, Rodrigão. Bom, obrigado, viu, Chicão. E daqui a pouquinho eu trago mais informações sobre as queimadas no Pantanal aqui no nosso programa. Tchau, mam.